Um crime bárbaro que chocou não somente a cidade de Tenente Laurentino Cruz, na região do Ceridó, aqui do estado de Potiguar, mas também como todo o estado. Isso porque foi mais um crime de feminicídio aqui no RN. O crime aconteceu na noite deste domingo, dia 23 de janeiro. Segundo a polícia militar, a vítima estava na casa do pai com o namorado, quando foi esfaqueada. De acordo com a polícia, o ex-companheiro dela, conhecido como Cabelo Reinan, é o principal suspeito do crime. A polícia militar, que isolou o local para preservar a cena do crime, informou que o criminoso entrou pela porta da frente da casa, sem falar nada, e matou a Anne Kaline com vários golpes de faca. Após o crime, o assassino fugiu. Está sendo procurado pela polícia civil, que já sabe a identidade do suspeito. Eles já estavam separados, a Anne teve um relacionamento com o mesmo, e desse relacionamento nasceu uma criança, uma menina, que hoje tem 5 anos de idade. A polícia civil solicita, inclusive, que quem tiver informações sobre o suspeito, entre em contato com a delegacia de polícia civil, ou até mesmo fale com a polícia militar, através do 190, para passar informações sobre a localização, visto que ele, se for comprovado realmente que ele cometeu esse crime, aí ele vai responder por feminicídio. O corpo da vítima foi recolhido após a perícia e encaminhado ao ITEP, unidade Caicó, onde passou por procedimentos de necrópsia e foi liberado na segunda-feira, dia 24 de janeiro. A polícia civil vai investigar o caso e tentar chegar ao autor do crime, que deverá responder por feminicídio. Realmente um crime brutal que foi registrado ali na região do Ceridó, aqui no estado do Rio Grande do Norte, onde a Anne, essa jovem de apenas 23 anos de idade, ela foi vítima de facadas pelo seu ex-companheiro, e isso segundo as investigações da polícia civil. Legenda Adriana Zanotto